É Natal, é Natal! Toca-se em mim, Papai Noel! É estar com o filtro pra você comprar o seu equipamento. Olha, tem estacionamento aqui. Você tá aberto de domingo a domingo, para de dar desculpa, pronto, entregue a assistência técnica aqui, né, Papai Noel? Eu sei. Olha só que lindo, não é demais? E venha pra cá, venha, chega pertinho, porque tem ótimas configurações chegando. Vamos mostrar ali naquele equipamento? Isso. Primeiro, é um Duron 700, ele tá com 128, HD de 20, monitor de 15, da LG, a R$ 1.269, ou 0 mais 24, de R$ 87. A primeira pra quando? 60 dias só pro ano que vem. Olha que gostoso, você já se presentei agora com equipamento pro seu filho, pra família inteira. Agora um outro exemplo. Um outro exemplo, é um Pentium 1100, ele tá com 256, HD de... É um Pentium 3, né, Gui? É um Pentium 3, né, Gui? Pentium 3, 1100. Ele tá com 256, HD de 20, monitor de 15, da LG, por R$ 1.599, ou 0 mais 24, de R$ 109, um pouquinho mais de R$ 100, você leva um Pentium 3. E lembrando, condição de financiamento primeiro pra 60 dias. Agora um Pentium 4. Agora um Pentium 4, tá? Que é lançamento Intel, é um Pentium 4, ele tá com 256, HD de 20, monitor de 15, da LG, a R$ 1.959, ou 0 mais 24, de R$ 133. Primeiro é pra 60 dias, lembrando que é pronta entrega, e olha, você quer dar um pedido no Papai Noel? Vem aqui, é o sábado, o Papai Noel fica aqui na loja. Então nós estamos em Santana, lembrando que abre todos os dias, Alfredo Pujol, 1101. 1101, telefone 69772699. Não, tá tua pena, Coelho Lisboa 27. Telefone 61923600. Feliz Natal, onde é que é? Aqui, Star Computer, vem, vem, vem.